E ela, eê, 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 eêma. E ela, eê, 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 eô. Era dia de festa, ela me convidou O caminho era longo, era longo sim senhor Terra, arágua, estrada, dia, noite, madrugada Madrugada cantou Casa grande, mesa farta, som nos rios de lá Cada um é uma história, desaguando no mar E aí, sol e lua, céu e tom, pés descalços na areia Ter o tempo e um espelho A vida é mar Ser feito do outro é um dom Ir pra lutar E ela, eie, 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 la, eie, eio E ela, eie, 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 eio Era dia de festa, ela me convidou O caminho era longo, era longo sim senhor Terra, arágua, estrada, dia, noite, madrugada Madrugada cantou Casa grande, mesa farta, soma os rios de lá Cada um é uma história, desaguando no mar E aí, soma em lua, céu e tomo, pés descalços na areia Ter o tempo e um espelho A vida é mar Ser feito do outro é um dom Ir pra voltar Ter o tempo e um espelho é fé A vida é mar Ser feito do outro é um dom Ir pra voltar I-e-la-ie-i-e-ye-la-ie-u Amém.